Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, canal na cidade, na estrada e no campo, hoje estamos mais uma vez na cidade, estamos como sempre mostrando mais uma cidade aqui do estado de Goiás, dessa vez é a vez da cidade de Nerópolis, cidade localizada a 26 quilômetros da capital Goiânia, aqui as margens da GO 080, cidade essa localizada a 832 metros de altitude do nível do mar, Nerópolis, nome em homenagem ao antigo senador aqui do estado de Goiás, Nero de Macedo, cidade onde já foi uma grande, considerada uma grande produtora de alho e também uma cidade onde já foi uma grande produtora de grãos, se plantava muito aqui na região, hoje a cidade já mudou um pouco a cara, a cidade hoje é considerada várias indústrias, entre elas a Rens, antiga Kero, Kero que é uma marca conhecida em várias regiões do país, hoje é uma grande produtora de doces, a cidade de Nerópolis é considerada a cidade do doce, quem fala em doces aqui na região, pensa logo na cidade de Nerópolis, Nerópolis é considerada a cidade do doce, aqui do estado de Goiás, uma pequena cidade, mas com uma boa economia, igual eu mencionei, uma cidade com várias indústrias de pequeno porte, uma cidade também né, já bem evoluída, a cidade foi fundada em 3 de agosto de 1948, então Nerópolis tem 73 anos, é uma cidade ainda jovem né, levando em consideração outras cidades mais antigas, Nerópolis tem 73 anos, boa localização, boa economia, um lugarzinho ótimo para viver né, tranquilo, Nerópolis cidade do doce, vamos estar mostrando pessoal um pouquinho dessa cidade para vocês, então vamos comigo para o vídeo né, vamos estar conhecendo um pouquinho dessa cidade, só lembrando pessoal, que estaremos mostrando todas as cidades aqui do estado de Goiás pessoal, se você ainda não conhece e queira estar conhecendo né, fique aqui comigo aqui no canal né, na cidade, na cidade no campo, se você conhece também, mas você está em outra região né, já morou por aqui, então pessoal ó, taca o dedo ali no botãozinho vermelho, que está do seu lado direito né, se inscreva, e fique por dentro de todos os vídeos que eu vou estar postando aqui no canal pessoal, sem contar também né pessoal, que aqui fica próximo da capital Goiânia né, apenas 26 quilômetros, rodovia ótima né, para estar indo para a capital, muitas pessoas moram aqui em Nerópolis e trabalha em Goiânia e até Aparecida né, uma boa localização, isso aí pessoal, cidade na qual eu mencionei né, uma cidade hoje, que é referência na produção de doce, na fabricação, na fabricação de doces, aqui de toda a região, quando fala em doce, sempre logo lembramos né, da cidade de Nerópolis, e nós estamos passando aqui pessoal, logo aqui na entrada a nossa direita, vai estar aqui, vai estar aqui, uma indústria né, de grande porte, grande produção né, que era a antiga Quero, essa marca aí é famosa, acho que todos né, aqui da região conhece, e até de outros estados do país, também conhece, ela fica bem ali, a nossa direita, estou mostrando um pouquinho para vocês aqui ó, hoje ela mudou o nome né, hoje ela é, Cláfate Hens né, uma indústria importante aqui para a cidade e para a região, isso aí pessoal, uma indústria onde emprega várias pessoas né, então onde dá serviço para várias pessoas, é considerado uma indústria super importante, hoje mostrando mais uma cidade aqui do estado de Goiás né, hoje nós estamos aqui na pequena cidade de Nerópolis, cidade em torno mais ou menos de 35 mil habitantes, aqui na praça da igreja aqui ó, uma pracinha bonita né, vamos dar uma voltinha aqui mostrando um pouquinho para vocês, essa fonte aqui ó, fonte linda né, estava conversando com um rapaz aqui, se ela fica ligada duas horas por dia que você falou né, no fim de semana né, ah no fim de semana, aí de noite, todo dia de noite, olha o sistema aqui tanto que é diferente ó, o rapaz estava falando aqui que ela fica duas horas ligada por dia, esse calor pensa, é linda viu ó, está toda decorada nessa época né, sol um pouquinho forte, achamos mais um Papai Noel aqui ó, esquina tão grande como lá de Senador Canedo que a gente mostramos não, mas é um, Papai Noel também não é pequeno não, pacote de presente, saco de presente está aqui ó, do lado, tem presente para todo mundo ó, estamos chegando aqui na porta da matriz aqui né, da cidade, como toda cidade interiorana aqui do estado de Goiás, acho que do, não só do estado de Goiás né pessoal, todo lugar onde vem de tradição católica, sempre tem uma, uma igreja bem na, no centro da cidade, mostrando aqui lá dentro da igreja lá ó, uma pequena cidade mais bonitinha viu, o bonequinho das neves está por aqui né, sentado aqui ó, só não está combinando para ele, é o sol forte né, não está muito calor não, céu bonito viu pessoal, pensa olha para vocês verem, lindo lindo viu, aqui essa, essa tenda aqui né, e as luzes estão ligadas, os piscopistas estão ligadas ó, aqui tem uma ervinha de natal ali, presente tem para todo lado, achamos mais uma caixa de presente aqui ó, ali tem uma casinha do Papai Noel também, vamos lá ver ela né, ver o que que tem dentro dessa casinha do Papai Noel aqui, vamos lá dentro ver né, olha, encontramos uma árvore de natal né, olha só a chaminé está aqui, é onde o Papai Noel vê, chega né, chega pela chaminé ó, tá vendo, mais outra casinha ali né, várias casinhas do Papai Noel ó, tá vendo, guarda-se, logo ali em cima ali está acontecendo uma pequena feirinha, aí não teve como a gente está passando por lá né, hoje estou gravando aqui como sempre no domingo de novo, está uma cidade parada né, está tudo fechado, o ponte ali no fundo está em alta viu, com esse calor viu, pensa numa coisa boa para refrescar né, ali ó, e aí, estamos mostrando mais um pouquinho aqui da cidade de Nerópolis, cidade considerada como a cidade do doce, cidade bem localizada, localizada a 26 km da capital Goiânia, onde tem uma boa economia, quando ouve falar de doce, lembramos logo da cidade de Nerópolis né, cidade onde tem várias fábricas de doces, e doces de ótima qualidade, estamos aqui dando uma voltinha hoje né, e conhecendo um pouquinho desta pequena e bonita cidade, estamos dando uma voltinha aqui na rua né, mostrando mais um pouquinho dessa pequena cidade mais bonitinha, cidade de Nerópolis, aqui também pessoal, já fica próximo também de Anápolis né, que é uma cidade considerada uma ótima cidade né, aqui no estado de Goiás, não fica muito longe de Nerópolis, fica às margens da GO 080, canal na cidade, na estrada e no campo, ooooh! Here we go 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 Here we go